O erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com tanta força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz De uma flor de lins e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Conto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recebou Morreu no pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou Morreu no pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou Morreu no pé que brotou Maria Nem margarida nasceu